Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 27 de abril, teremos a segunda rodada da Copa Libertadores da América. Essa semana teremos Sul-Americana e Libertadores. O vídeo sobre a Sul-Americana já está aí no canal, fazendo a nossa pré-rodada, os pré-jogos, rapidinho. E agora chegou a vez da Libertadores 2021, rodada de número 2, diferentemente da Sul-Americana, todo mundo sabe, mas não é ruim, está sempre lembrando. Na Sul-Americana só se classificam 1 por chave, 1 por grupo. Já na Libertadores não, se classificam 2. E o terceiro colocado vai para a Sul-Americana. Então a Libertadores dá muito mais chance aos seus concorrentes. Então, vamos para a nossa vinheta e após a vinheta, vamos falar aí dos confrontos que os brasileiros terão nesta segunda rodada. Diferentemente da Sul-Americana, onde não teve brasileiro derrotado, na Libertadores tivemos, inclusive derrotado, em casa. Então, vamos para a nossa vinheta e após a vinheta, vamos para os jogos dos brasileiros. Então eu já peço aqui, antes da vinheta, que você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, sendo torcedor ou não de algum time que está na Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Temos o WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que também é o nosso Pix. Você vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce. Eu coloco você no grupo do seu time. Se quiser ajudar o canal a crescer, o WhatsApp é o número do Pix, também. Se quiser ajudar o canal a crescer, aqui de azul, você pode se tornar membro do canal. E quando tivermos as nossas lives, todos estão convidados a participar. Nós temos temas, um, dois ou três temas, e depois que a gente fala sobre o tema, a gente fala em futebol, em geral, independente do estado ou da região que foi a live. Então, acaba sendo aberto para todo mundo, e seria muito bom que tivéssemos aí uma união do Brasil, numa live, que seria legal falar de vários times, Grêmio, Inter, a gente sobe, vai lá para a Bahia, aí vai lá para o outro lado, vai lá para o Remo, ou seja, seria interessante essa interação numa live. Então, vamos para a nossa vinheta, e após a vinheta, vamos falar da Libertadores. Roda a vinheta, molecão! Vamos lá, galera. Bom, hoje, dia 27 do 4º, terça-feira, temos seis jogos pela Libertadores. Desses seis jogos, teremos cinco jogos, teremos brasileiros. E jogos bem complicados para os brasileiros. Quem abre os trabalhos para os brasileiros é o Flamengo jogando em casa contra a União Lacalheira. O Flamengo ganhou o seu primeiro jogo, fora de casa, de um concorrente direto, que é o Vélez. E agora o Flamengo joga em casa contra a União Lacalheira, que, dá uma olhada aqui na classificação, que empatou com a LDU. Não é, não é, melzinho na chupeta. Não é, pudim, mole, 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 não é. O Flamengo vai ter que jogar. Mas se jogar com a determinação que jogou contra o Vélez, vai ganhar. Porque o time do União Lacalheira não é superior ao Vélez. É, por outro lado, o Vélez vai jogar contra a LDU. Agora tem que ganhar de qualquer maneira, porque senão vai se enrolar. O Flamengo pode, pode, jogando em casa, é favorito. Chegar aos seis pontos e abrir, dependendo do resultado da LDU com o Vélez, abrir quatro pontos de vantagem em duas rodadas. vai deixar muito bem encaminhado a sua classificação. Lógico, os jogos são difíceis, bem complicados. O jogo contra a LDU, tanto fora quanto em casa, vai ser complicado. Mas, você abrir quatro pontos, te dá uma margem de erro maior. Então, o Flamengo, o União Lacalheira, abrem as camisas. O União Lacalheira, do Chile, no Campeonato Chileno, está ali em quinto lugar. Num campeonato que tem 17 times, está bem colocado. Está bem colocado. São cinco jogos, duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Então, é um time que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Sabe que o Flamengo tem um poder ofensivo muito grande. Deve ter estudado muito o Flamengo. Sabe que o Flamengo se expõe demais. O Flamengo está tomando gol todo jogo. É um jogo perigoso. Mas, o Flamengo é o favorito. Mas, não custa. Tomar um pouquinho de cautela. Não sair igual um louco. Mas, a gente sabe que, em casa, o Flamengo, a tendência é que tenha o domínio da bola. Quase sempre são raros os jogos onde o Flamengo não tem a posse de bola. Então, o Flamengo, União Lacalheira, às 7h15. Mano de campo, o Flamengo, o Flamengo é o favorito. Aí tem os antes, né? Ai, Margarida, são 11 contra 11. São 11 contra 11. Quando eu estou falando os antes, eu não estou falando os antiflamenguistas, não. Não estou falando os antiflamenguistas, não. Eu não estou falando os secadores das outras torcidas, não. Eu estou falando os antes de dentro do Flamengo. Eu estou falando os antes de canais que cobrem o Flamengo. Que estão torcendo para o Flamengo começar a perder só para dizer que estava avisando que o Rogério Senna tem que ir embora e tem que dar torno a Renato Gaúcho. Isso não é o flamenguista. Até é flamenguista, mas é o flamenguista mimizento. Essa geração chata para cacete. Que tudo é mimimi. Porra, querer que o Tim perca. Só para... Ah, é porque eu quero o Renato Gaúcho. Ele prefere afundar o navio só para... Ah, não. O navio tem que afundar para a minha vontade de ficar em primeiro lugar. Ah, vão para a merda. Tanto muitos torcedores quanto esses canais de YouTube. Ah, fala sério, irmão. E vai ter nego torcendo para o Flamengo perder hoje. Torcedor do Flamengo na qual eu faço parte, que sou torcedor, eu não consigo entender. O Flamengo tem 11 títulos em 2 anos. 12 títulos em 2 anos. Porra, tem nego reclamando. Vocês estão de sacanagem, cara. Vocês estão de sacanagem. Arrego. Flamengo e União Lacalheira. Flamengo favorito. Aí teremos, no mesmo horário, LDU e Vélez, né? Não, o grupo do Flamengo. Aí, às 9h15, também teremos Atlético Mineiro e América de Calha. América Mineiro... Atlético Mineiro, desculpa. Atlético Mineiro, que não começou bem. Não começou bem. Não começou bem. É... O Atlético Mineiro começou jogando fora de casa. Empatou. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Aqui, Atlético Mineiro. Aqui, aqui. Cadê? 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 Passei demais, ó. Passei demais. Cadê? Aqui. Atlético Mineiro. Cadê, rapaz? Pelo amor de Deus. Cadê o jogo do Atlético Mineiro, meu pai? Aqui, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Deportivo, Lago Aérea, né? Um a um. Fora de casa. Muita reclamação, inclusive, do presidente. Reclamou pra caramba. Pá, coisa e tal. Bom. Gastou um caminhão de dinheiro. Tá querendo ainda contratar mais jogadores. Mas ainda não formou um time. A gente sabe do potencial do Atlético Mineiro. Mas a gente tá sabendo esse potencial do Atlético Mineiro já tem uns dois anos. E não ganhou nada. Na hora de começar a fazer o investimento que estão fazendo, retornar, né? Vai jogar em casa contra a América de Cali. América de Cali que perdeu o seu primeiro jogo por ser o Portem. Tem a sua tradição, né? Nas competições internacionais. O fato de ter perdido por ser o Serro, sinceramente, dentro de uma competição internacional, não quer dizer, a princípio, dependendo do jogo, muita coisa, quer dizer, lógico, quer dizer, perdeu, não ganhou três pontos, né? Mas dependendo do jogo, o América de Cali tá na oitava colocação no Campeonato Nacional, tá cinco pontos do primeiro colocado, que é o Atlético Nacional. Nos últimos cinco jogos, ganhou três, empatou um, perdeu um. Então, vem fazendo uma campanha de 19 times, ele é oitavo. Então, não vem fazendo uma campanha tão ruim assim, não é um time baba. O Atlético Mineiro vai ter que agora mostrar quem é o Atlético Mineiro, né? É o favorito jogando em casa. Teve lá o problema da reclamação do Hulk com o Cuca, pá, coisa e tal, o Cuca deu a clara declaração, ah, em dez, lá, tá lá, em dez dias vocês vão ver o Atlético Mineiro. Bom, não viram. A torcida quer ver nesse jogo, né? Então, o Atlético Mineiro, América de Cali, a gente quer ver o Atlético Mineiro. Essa é a verdade. A gente espera, como brasileiro, que a gente veja o Atlético Mineiro nesse jogo. O Atlético Mineiro é favorito, como o Flamengo, o Atlético Mineiro é favorito. E tem que ganhar. Tem que ganhar pra não começar a se complicar e nos próximos jogos ter obrigação de qualquer maneira de ganhar. Em casa, tem que tentar fazer os nove pontos. É o ideal fazer os nove pontos jogando em casa. O Atlético Mineiro tem condições pra isso. Mas tem que jogar mais do que jogou a última partida. O Atlético Mineiro e a América de Cali, Atlético Mineiro. Aí temos aí o Palmeiras e o Independiente Del Valle. Olha o Independiente e Del Valle aí, gente. Eu já sacanei muito esse negócio do Independiente e Del Valle. Suco do Independiente e Del Valle. Já falou muito, né? Já falou muito, já falou muito. Independiente e Del Valle, que entrou no lugar do Grêmio. Seria o Grêmio essa vaga, né? Mas o Grêmio acabou não se classificando. Acabou ficando pelo caminho. O último jogo aqui do Independiente e Del Valle ele empatou com o Defensa e Justiça de um a um. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação do Independiente e Del Valle. no campeonato lá do Equador está na terceira colocação atrás do Emelec e atrás do Barcelona. Vem bem. Nos últimos cinco jogos ganhou quatro e empatou um. Ah, mas é o campeonato equatoriano. Mas vem com invencibilidade, né? No grupo no grupo aí do Palmeiras o Palmeiras está na primeira colocação com três pontos Defensa e Justiça Independiente acabaram empatando um a um. É um jogo rolado para o Palmeiras principalmente pelos altos e baixos que o Palmeiras vem está quase eliminado no campeonato paulista uma crise reclamando do treinador treinador não é nada disso já estão falando que o treinador do Palmeiras é um burro com sorte ele deu sorte de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil ou sorte de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil eu acho demais mas tem torcedores aqui no Rio também falando que o Rogério Serra é um burro com sorte é complicado porra um cara desse com sorte desse tamanho ele tem que ganhar na Mega Sena ele tem que jogar porque ele vai ganhar mole mole vai ganhar mole tanto o treinador do Palmeiras quanto o Flamengo vão jogando na Mega Sena os dois e vai ficar 50% para cada um porque do jeito que a torcida fala são burros com sorte porra os caras são sortudos para cacete e tem um time que tem qualquer um é treinador então tira o treinador está pagando para quê deixa os jogadores treinarem sozinhos e eles jogam torcida é foda então o Palmeiras joga em casa é favorito tem aí o título da Libertadores tem um bom time não é na minha opinião não é tudo que minha opinião não é tudo que falo mas tem um jogo cadenciado para mim o Palmeiras sempre tem mais potencial eu tenho a nítida impressão que nenhum treinador conseguiu tirar o máximo desse time do Palmeiras esse time do Palmeiras pode produzir muito mais mas ainda não ainda não vi encontrar o treinador vi alguns momentos do Palmeiras com o próprio Abel momentos bons mas com muita oscilação está no momento de oscilação no momento de baixo mas é o Palmeiras então a gente acredita no Palmeiras leva a fé no Palmeiras e a gente acredita que o Palmeiras também possa levar esses três pontos os três brasileiros jogam em casa os três primeiros Flamengo Atlético Mineiro e Palmeiras jogam em casa a gente pode começar essa rodada com vitórias além que a gente vai falar daqui a pouco do Internacional que também joga em casa então o Palmeiras independente do Vale é um jogo complicado como é do América de Calha como é do União Alacalheira não tem jogo molezinha 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 qualquer jogo é sempre muito complicado se o time for fraco ele joga na altitude aí complica então o Palmeiras dependendo do Vale é um jogo enrolado de paciência mas onde o Palmeiras também tem mais time e se se impor não der sopa pro azar o Palmeiras também pode levar os três pontos eu acredito até os três pontos a princípio eu acredito espero que não tenha zebra de três pontos de Flamengo Atlético Mineiro e Palmeiras agora vamos pro Internacional Internacional pega o Deportivo Tátira Internacional foi um dos clubes brasileiros que perdeu na rodada passada na primeira rodada tá com zero ponto joga em casa muito disse e me disse aqui no Rio de Janeiro esta semana sobre o Patrick no Flamengo porque ele curtiu lá o negócio do Bruno Henrique do título do Flamengo eu que fico meio assim com o Patrick mas esse papo o Patrick e o Flamengo já vem rolando há algum tempo se você é meu amigo torcedor do Internacional não sabe aqui no Rio o nome do Patrick no Flamengo já vem rolando há algum tempo não é de hoje não sei qual é o contato grande que ele tem com os jogadores do Flamengo sinceramente eu não sei mas que ele vira e mexe ele tá acompanhando eu não tô aqui pra queimar ninguém mas que vira e mexe ele tá aqui acompanhando ele tá no grupo internacional internacional é o último colocado né o Tátira ganhou do Olímpia então tá com 3 pontos então é bom o Internacional ganhar também rezar pro Olímpia ganhar pra ficar todo mundo com 3 pontos e não deixar abrir eu acredito que nesse grupo apesar da derrota do Inter eu acredito que o Inter é o favorito desse grupo o grupo do Internacional com todo respeito não é dos mais fortes não é dos mais fortes é o clube aí que o o Internacional perdeu na primeira rodada o time da Bolívia é tá lá na oitava colocação no campeonato boliviano não é isso tudo tá não é isso tudo aí tem o Olímpia que lá do campeonato do Paraguai esse sim tá bem no campeonato do Paraguai é o segundo colocado com o mesmo número de pontos do Libertar então a gente pode ter essa rodada interessante e mais todo mundo com 3 pontos então eu vejo o Internacional com uma probabilidade muito grande de fazer os seus 3 pontos na Libertadores e igualar até porque acredito que deixa eu ver aqui o próximo jogo do grupo aqui o Olímpia joga em casa então o Olímpia pode ganhar também então pode terminar essa rodada todo mundo com 3 pontos seria muito bom porque aí tiraria a diferença e começaria praticamente do zero de novo então o Internacional é favorito tem que botar a cabeça no lugar deixa os problemas pra fora e tem possibilidade de sempre ganhar olha os 4 brasileiros que jogam nesta terça-feira jogam em casa 4 brasileiros jogam em casa e são favoritos Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras Internacional e vou torcer muito pra que a gente não tenha uma zebra tá é são times fortes que desses 3 dos 4 o que tem um pouco menos de situação financeira mas também é muito controlado ao Internacional mas de situação financeira o Internacional tá melhor do que o Atlético Mineiro apesar do Atlético Mineiro ter gastado muito dinheiro mas o Atlético Mineiro tem um bilhão de dívida só pra gente lembrar a hora eu fico preocupado com o Atlético Mineiro a hora que essa 4 estourar mas cada um sabe a torcida também tá apoiando igual o que o Cruzeiro fez não tô corando mas o Atlético do Cruzeiro fez exatamente a mesma coisa fico preocupado com isso são times com a estrutura muito bem organizada Flamengo Palmeiras Internacional Atlético Mineiro como eu falei tem gente bancando ah mas o Palmeiras também mas é outro negócio é uma empresa é o Atlético Mineiro ah é o dono da empresa tal é o dono da empresa tal a gente já viu essa cena acho que a gente espera que a corda não arrebente então os 4 primeiros brasileiros Flamengo Atlético Mineiro Palmeiras Internacional jogam em casa são favoritos contra os 6 adversários aí o outro brasileiro que joga nesta terça-feira é o Santos só que aí o Santos diante de tudo de ruim que tá acontecendo sai o Soteu o treinador mete o pé porque não admitiu pelo menos chegou aqui no Rio não admitiu as manifestações que a torcida fez na porta da casa dele sinceramente eu também não essa é a minha opinião o time tá o time não é o treinador o time o time o clube tem uma dívida monstruosa que a culpa não era do treinador o time tá perdendo jogadores a culpa não é do treinador o clube não pode contratar não é culpa do treinador e o nego vai jogar bomba na porta da casa do cara tá de sacanagem pra mim ele saiu na porta da frente é mas não vou ficar ainda corre o risco de perder outros jogadores inclusive o Marinho se perder o Marinho aí fecha a porta da pessoa complicado é então Santos vai jogar fora de casa dos cinco que jogam na terça o Santos é o único que joga fora de casa perdeu a primeira em casa e agora vai jogar fora de casa contra o Boca Júnior nada pior é você fica pensando o seguinte a coisa tá ruim não reclama que pode piorar é o caso do Santos é o caso do Santos o grupo do Santos o Santos é o Lanterna primeiro local é o Barcelona e segundo vem o Boca Júnior Boca Júnior joga em casa e o Barcelona também joga em casa amanhã contra o Destronco se o Santos o Santos é favorito do Boca Júnior fora de casa jogar pra galera não é favorito é Boca Júnior o Santos vai ter que fazer proeza vai ter que reviver seus altos momentos de Santos de Pelé essa é a verdade e o Santos o Santos pode dar um um grande passo atrás perdendo esse jogo porque se Barcelona e o Boca Júnior ganham seis jogos os dois vão ficar com seis pontos e Destronco e o Santos com zero aí vai faltar quatro rodadas aí vai complicar muito pro Santos se o Santos perder hoje muito muito é um jogo complicadíssimo com certeza é o jogo mais difícil na rodada passada o jogo mais difícil foi o do Fluminense contra o River essa rodada ainda não sei quais são os outros jogos tô vendo agora mas acredito que esse jogo do Santos falar de casa contra o Boca seja o mais difícil então amigo esse jogo do Santos não dá não tem como falar que o Santos é o favorito o favorito é o Boca Júnior mas futebol vou usar aquela máxima é onze contra onze tudo pode acontecer bom vai ter que acontecer mesmo né acontecer mesmo e o que não aconteceu no último jogo né e nem no penúltimo complicado nesse jogo o brasileiro não é o favorito favorito é o Boca Júnior aí vamos pra quarta-feira quarta-feira temos um jogo dois jogos três jogos quatro jogos aí temos na quarta-feira o Fluminense que fez uma grande partida no Maracanã contra o River mas empatou só pra lembrar mas fez uma grande partida mas foi até melhor do que o River joga fora de casa contra o Santa Fé até o presado momento ninguém sabe onde vai ser o jogo né tem o problema da Covid lá onde o Santa Fé joga não pode ter o jogo vão colocar pra um outro local que é duzentos quilômetros são sete horas de ônibus Fluminense tá numa roubada né mas o Fluminense vem aí no Campeonato Carioca se classificou pra esse semifinal do Campeonato Carioca na segunda colocação é o Roger tá encontrando o time vem empolgado principalmente do jogo contra o jogo contra o River segundo tempo o Fluminense melhorou muito vai jogar contra o Santa Fé como eu falei ainda não se sabe o estádio direito onde é aqui tá aparecendo o Metropolitano de Tcheco que é aí aqui há um dia atrás tá falando aqui o secretário de Bogotá confirma fechamento de palco de Santa Fé e Fluminense pela Libertadores ou seja o estádio do Bogotá não vai ter o jogo tem que saber aonde vai ser a porra do jogo Fluminense ainda não sabe isso é muito complicado isso atrapalha demais atrapalha qualquer é é é é é é é é é pra você fazer sobre o jogo né é o Santa Fé no seu campeonato local Santa Fé é o segundo colocado atrás do Atlético Nacional com 33 pontos o campeonato colombiano tem uma qualidade boa é tem que se valorizar na Libertadores o Santa Fé pegar aqui Santa Fé tá ali igual a todo mundo porque todo mundo empatou Santa Fé e o Rio no Barranquino empatar o Rio no Brasil e o Fluminense o Fluminense empatar então tá todo mundo igual é o empate Fluminense fora de casa não vai ser ruim problema que serão duas partidas sem vitória mas ninguém ganhou então na verdade tá tudo 0x0 na verdade tá tudo 0x0 tem que se esperar pra ver o que vai acontecer mas o Fluminense tem condições Fluminense tá subindo muito de produção tático tecnicamente na mão do Roger Roger que é muito criticado em alguns locais tipo foi muito criticado pela torcida do Bahia ficou um tempo no Bahia a torcida do Bahia fala que o Roger foi um dos piores treinadores que o Bahia já teve eu sinceramente eu não concordo muito com isso mas a torcida do Bahia fala isso a gente tem que respeitar a opinião da torcida mas não necessariamente você tem que concordar então jogo complicado pro Fluminense diante de tudo que tá acontecendo não sabe onde vai jogar não sabe o campo é bem complicado bem complicado o time do Santa Fé é um bom time o time forte o time colombiano são sempre muito bota correria tem força física jogo de novo enrolado pro Fluminense o grupo do Fluminense é muito difícil é muito difícil mas o Fluminense tá mostrando que vai ser difícil pra eles também é um jogo muito parelho que por toda circunstância que tá acontecendo eu não coloco favorito tá não digo que Santa Fé é favorito pelo que eu vi do Fluminense contra o River mas todas as circunstâncias que estão acontecendo essas indecisões pode tender um pouquinho pro Santa Fé mas eu não coloco Santa Fé como favorito acho um jogo bem parelho e tudo pode acontecer pelo menos dentro de campo extra campo a gente não sabe né tem esse problema aí aonde? joga aonde? porra, ninguém sabe é foda mas vai ser um jogo parelho aí temos na quinta-feira o último que joga o último que joga o São Paulo vem numa ascensão monstruosa a gente espera que continue essa ascensão vem jogando bem vem goleando com o time A ou com o time B é encontrou um esquema com três zagueiros botou o Daniel pra lateral ou é lateral vai pro banco é e vai jogar em casa contra o Rentista São Paulo na última rodada ou melhor na primeira rodada goleou é o líder do seu grupo em três pontos dificilmente São Paulo não vai se classificar tem ali esporte cristal o Rentista e o Racing vai ficar ali quem vai ser primeiro ou segundo São Paulo o Racing do jeito que São Paulo tá indo vai ficar em primeiro vai jogar contra o Rentista que empatou com o Racing é dá uma olhada aqui o Rentista classificação do campeonato uruguaio o Rentista não tá nem aparecendo aqui cadê o Rentista é o último colocado do campeonato do Uruguai último então parceiro o Tricolor Paulista é favorito o jogo mais difícil é de um Paulista é o Santos contra o Boca e o jogo onde o brasileiro é mais favorito é o jogo do São Paulo goleou na primeira partida e joga em casa contra um último colocado do campeonato do Uruguai então irmão São Paulo favoritaço queria muito que não tivéssemos nenhuma derrota de brasileiros mas eu acho muito complicado principalmente o jogo do Santos e poderemos ter alguma surpresa no jogo dos brasileiros que jogam em casa né os brasileiros que jogam em casa poderíamos ter até acredito que tenha não me pergunta qual não sei mas acredito que tenha porque sempre tem uma surpresa desagradável mas vou torcer pra que não tenha então meus amigos já foi minha análise não foi tão rápido assim porque não dá pra fazer uma análise tão rápida assim de tantos jogos mas tá aí e após ao final da rodada ao final da rodada que acaba na quinta-feira a gente vem aqui e faz aquele resumo da Libertadores 2021 um grande abraço até mais valeu tamo junto fui um abraço